A primeira vez que eu me referi ao Moro foi num pé de coluna na Folha, no caderno de esportes da Folha, dizendo que até no futebol não se usava mais juiz de preto. Os juízes hoje em dia usam amarelo, vermelho, verde, azul. Eu tinha profunda desconfiança de quem usava paletó preto, gravata preta e camisa preta, que não era exatamente a figura do juiz, era a figura do justiceiro. Então eu nunca me iludi, eu nunca tive dúvida de que nós estávamos diante de um justiceiro. E à medida que eu fui acompanhando, eu fui me dando conta, inclusive, de que nós não tínhamos sequer um jurista para assistir. Porque um cara que fala o Verão, um cara que fala a conge, que raio de jurista é esse, que faculdade fez esse cidadão? Porque uma coisa é você criticar o metalúrgico que não tem um português castiço. Outra coisa é um juiz de direito, que pode ir para a universidade, e que fala conge, e que fala o Verão, entre outros assassinatos que ele sempre cometeu na língua portuguesa. Então, agora, eu vejo o seguinte, quer dizer, obviamente ele foi mordido pela mosca azul, obviamente ele estava a serviço de um projeto que ninguém me tira da cabeça, vem do Departamento de Justiça de Washington, para impedir que o Lula fosse candidato, para impedir que o Lula fosse eleito presidente do país, como as pesquisas revelavam que seriam, e aceitou que isto fosse passado com recibo e assinado ao virar ministro deste governo. achou, foi, sim. Eu ia te fazer uma, em relação a isso, dele virar ministro, se eu não me engano, me lembro de você ter colocado no blog, acho que você comparou a arbitragem do Moro no processo político brasileiro, a famosa arbitragem do Zé Roberto Wright, Flamengo e Atlético, na Libertadores, teve isso, e aí você ainda falou, imagina se o Zé Roberto Wright depois daquele jogo virasse diretor do Atlético. Diretor do Flamengo. Do Flamengo, é verdade, o roubo foi para o Flamengo, exatamente. Exatamente, exatamente essa situação. Bom, ele vai, e ele vai, o Léo, veja que aí tem uma outra coisa que é mais doentia de você examinar sobre o que aconteceu com o Brasil. Ele foi certo de que ele controlaria o ex-capitão, o capitão Corona. Como a esmagadora maioria da nossa mídia achou que eleito, ele seria enquadrado e estava na cara que não seria. E tem mais também em relação a isso. Ele deu todos os recados que a mídia que ele interessava era a neopentecostal. Nenhuma outra. Nenhuma outra. E agora estão todos às voltas com essa situação. e o país sendo achincalhado fora das suas fronteiras e dentro, por termos esse cidadão como presidente da república. Exatamente. Agora, chamado de Judas abandonado no limbo e talvez, Luca, é o seguinte, por mais que ele tenha um projeto, ele ficasse em tanto tempo na planície, no banco de reservas, vamos dizer assim, talvez não consiga viabilizar um projeto político. Eu não sei como é que você vê o potencial eleitoral dele. Você acha que ele vai conseguir avançar ou vai ser devorado pelo Bolsonaro? Eu acho muito difícil. Eu acho que é isso que você disse, a planície, né? Eu imaginei, imaginei errado, e não foi a primeira vez, nem será a última, que ele tivesse algum partido no bolso do colete pelo qual ele pudesse se candidatar a prefeito de Curitiba. acho que ele teria grande chance de ganhar e continuaria sobre os holofotes. Na planície, não sei não. Até porque, o Léo, ele não tem carisma algum, ele é um mau orador, ele tem aquela voz de marreco, que é duro você ficar ouvindo, e vai apanhar de todos os lados. Vai apanhar de todos os lados. TAL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri